Então galera, meu nome é Saulo, sou aqui de Brasília e eu conheço o Tome há mais de um ano, mais ou menos, e eu sempre acompanho o trabalho do cara e aí eu fazia faculdade de odontologia, só que, cara, eu tava vivendo numa crise de ansiedade, numa depressão muito ferrada na faculdade e aí eu queria sair fora disso, eu queria poder viver do marketing digital, viver do dropshipping, que era um sonho pra mim. E acabou que eu larguei a faculdade, tranquei a faculdade, totalmente contra meus pais, totalmente contra minha família, a galera começou a me chamar de maluco e tal, porque eu seria o primeiro doutor da família, seria o primeiro cara a se formar e tudo mais, e eles tinham aquela mente fechada, né, aquela coisa do sai da escola, faz uma faculdade, passa no concurso e vai viver isso pro resto da vida. E aí eu saí totalmente fora desse sistema, totalmente fora dessa caixa, que não era isso que eu queria pra minha vida. E aí acabou que eu tranquei a faculdade e aí eu comecei a estudar sem parar, estudava madrugada, virando, final de semana, não saía, não ia pra festa, não fazia nada da vida, só estudava sobre marketing digital, só estudava sobre drop. E aí nessa caminhada conhecendo o Tomé, eu tava numa época bem difícil da minha vida, eu tava sem grana, totalmente ferrado, tava dependendo de emprego, tipo um subemprego assim, sabe, que eu tava tendo que fazer coisas que eu não gostava pra poder ganhar uma grana, pra não ficar sem dinheiro nenhum. Tipo assim, no dia que eu fui encontrar o Tomé, eu sei lá, eu tinha dois reais na conta, fui a pé pra encontrar o cara. E aí eu peguei e o Tomé postou que tava vindo pra Brasília, ele postou no avião ainda, e aí quando ele falou que chegou em Brasília, ele filmou a cobertura do hotel que ele tava, e aí eu cheguei na cobertura, descobri o prédio que ele tava, cheguei lá na recepção, troquei ideia com os caras da recepção do hotel, e aí eu comecei a pedir informações, perguntar se eles tinham visto o Tomé, não sei falar do Tomé, do Léo, e aí os caras falaram que eles estavam lá, só que eles tinham saído, isso era por volta de umas 11, 11 e meia da manhã. E aí eu peguei e falei assim, cara, eu vou esperar o cara dependente, cara, eu vou dormir nesse hotel aqui e eu não ligo, tá ligado? Porque eu acho que é isso que você precisa, se você quer um objetivo, se você quer alguma coisa na sua vida, você precisa correr atrás, independente do tanto que aquilo vai demorar, independente do tanto que você vai ficar cansado, cara, cansaço não existe se você tem um sonho. E era o que eu tinha, eu tinha um sonho, eu tenho esse sonho, e hoje eu tô vivendo esse sonho. Eu esperei o Tomé mais ou menos 6 horas, comecei a mandar mensagem pra todos os amigos dele, mandei mensagem pra geral que eu sei que colava com ele, e corri atrás mesmo, e aí um foi me respondendo, ali, outro aqui, outro aqui, outro aqui, até que chegou no Tomé, e ele tava na reunião do Associates, que é o projeto dele aqui em Brasília, com o Pedro, e eu peguei e consegui falar com ele, e ele falou assim, cara, daqui a pouco a gente tá aí. E isso era tipo 6 horas da tarde, cara. Eu tava lá desde as 11 da manhã, então foram tipo 6, 7 horas esperando o Tomé. Mas eu não ligo pra isso, porque tipo assim, eu sei que eu poderia ficar lá até 8, 9, 10, 11 da noite, de madrugada, porque o meu sonho é maior do que o tempo que eu tava lá esperando. Independente, tava sem comer, cara, tava nem ligando pra isso. A única coisa que eu queria era encontrar o cara, dar um abraço nele e falar bem assim, velho, eu sou teu fã e eu quero viver disso. Nem que ele chegasse e me desse só uma dica, falava bem assim, mano, faz isso que você vai ter retorno no futuro. Mas o cara fez muito mais do que isso. Eu encontrei o Tomé, ele foi foda, cara. Foi tipo assim, eu nunca imaginava que ele poderia ser tão humilde, tão gente fina. Ele e o Léo, cara, me trataram como tipo assim, como se eu fosse um brother dos caras mesmo. E depois disso, ele me apresentou pro Pedro, que é da equipe do Associates aqui de Brasília. E eu comecei a trabalhar na equipe do Pedro. Então, tipo assim, a equipe hoje tá totalmente estruturada. A peça fundamental disso tudo é o Tomé, com o projeto Associates dele. E eu só tenho a agradecer. Falar que, cara, Tomé, você é foda, irmão. Você é foda, eu sou teu fã. E te admiro cada vez mais. Não somente pelos resultados que você conquistou, mas realmente por tudo que você fez. E pela sua humildade, irmão. Eu admiro você e a sua equipe, que você tem por trás. E eu sou fã de vocês de verdade. E hoje minha vida tá mudando. Graças a vocês. Valeu, galera. Um abraço.